Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVA, agora são 8 horas e 2 minutos e nós falamos ao vivo diretamente do Complexo de Eventos Tabajara, na cidade de Chapecó, no oeste do estado, nesta que é a quinta edição do projeto Alesc Itinerante, projeto esse que prevê a transferência da sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para as diferentes regiões do estado, com o objetivo de aproximar cada vez mais o parlamento das diferentes regiões de nosso estado, é isso mesmo né João? É isso mesmo, o projeto Alesc Itinerante, o programa Alesc Itinerante foi criado como uma forma de celebrar os 190 anos da Assembleia Legislativa, levando o parlamento catarinense para as diferentes regiões catarinenses e também para proporcionar uma maior aproximação entre os parlamentares e os cidadãos, esse programa começou no mês de maio com a realização da primeira etapa no município de Blumenau depois se cumpriu um roteiro que passou por Joinville, Criciúma, Lages agora no mês de novembro e todo esse percurso é concluído agora em Chapecó. E no Alesc Itinerante a dinâmica de atividades é parecida com a da Assembleia Igual, idêntica à realizada na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis então os deputados eles realizam as reuniões de comissões, as sessões ordinárias, fazem o atendimento à imprensa toda a estrutura da Assembleia Legislativa é transferida para as diferentes cidades só para a gente situar quem está acompanhando né João, aqui nesse espaço atrás da gente é onde acontece então né, todas as reuniões e todas as sessões e só para a gente também já adiantar, a agenda de atividades está bem intensa já para esse primeiro dia são dois dias né, de atividades aqui em Chapecó e já tem uma programação extensa É, exatamente, das atividades parlamentares aqui no Complexo de Eventos Tabajara começa agora na terça-feira a partir das oito horas, oito e meia da manhã tem uma reunião da bancada do oeste né, a bancada do oeste são deputados de diversos partidos que representam o oeste catarinense, que se reúnem para debater temas e demandas que são de interesse comum, de interesse das regiões aqui da região, dos municípios da região João, rapidinho, a gente já tem algum tema na pauta para adiantar? É, esse encontro ele deve debater principalmente dois temas que são de muito, que recebem muita atenção da bancada do oeste um deles é a questão da infraestrutura, os deputados vão discutir a questão da situação das rodovias estaduais e também das rodovias federais aqui da região e os parlamentares também devem se debruçar sobre a questão da expansão da energia trifásica, que é uma questão muito importante para o agronegócio aqui da região oeste né, os investimentos na expansão da rede trifásica são considerados indispensáveis para que se possa expandir a produção para se ter uma maior produtividade no agronegócio, na agroindústria aqui na região E a gente aproveita para fazer o convite a toda a comunidade, a população aqui de Chapecó, da região que venha participar, venha prestigiar, acompanhar esses debates né, todos os eventos são abertos ao público então fica aí o convite para toda a população para vir acompanhar esse dia inteiro de debates João, mas antes da reunião da bancada do oeste a gente também terá uma entrevista coletiva acho que a gente tem imagens inclusive do espaço destinado aqui aos profissionais da imprensa de Chapecó e região são mais de 30 veículos cadastrados que estão aqui para fazer a cobertura do Alesc itinerante então a expectativa é que daqui a pouco o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal e os demais integrantes da bancada do oeste façam essa recepção, essa entrevista coletiva para os profissionais da imprensa é, essa entrevista coletiva do presidente, dos deputados aqui do oeste recebendo os representantes de jornais, as TVs das rádios aqui da região é o primeiro ato né, é a marca abertura oficial digamos assim aqui do Alesc itinerante, a gente vê aqui o presidente Mauro de Nadal passando aqui para já se dirigindo para a política já está se deslocando, bom dia presidente, seja um dia produtivo de trabalhos né olha, não tenho dúvida que será um dia bem produtivo até porque a gente sente essa energia já nas conversas com representantes das nossas entidades infelizmente muitas delas nós não vamos ter a oportunidade de ouvi-las no período da tarde mas estamos encontrando um momento para que elas discutam tematicamente os seus encaminhamentos as suas pontuações nas comissões permanentes da Assembleia que acontecem pela parte da manhã então estamos fazendo o possível para ouvir o máximo de pessoas e entidades aqui na nossa região oeste Santa Catarina Presidente, rapidinho, essa é a última edição pelo menos neste ano né um balanço, uma avaliação dessas cinco sessões da Alesc itinerante aí por diferentes regiões do estado uma avaliação positiva porque nós sentimos assim uma aproximação muito grande do parlamento com o cidadão catarinense nós fizemos este modelo para comemorarmos os 190 anos e estamos sentindo de que pelo apelo dos nossos representantes da sociedade catarinense o próximo presidente terá um grande compromisso de quem sabe dar continuidade a esses momentos levando para outros municípios nessas regiões que são delimitadas pelas bancadas regionais né entendo de que é uma ferramenta que chegou meio que para ser consolidada como uma metodologia de trabalho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Perfeito, obrigada pela participação presidente, um ótimo dia de trabalho então está aí a palavra do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal que se desloca nesse momento né João, para a entrevista coletiva que será concedida na sequência então os profissionais de imprensa aqui. Então enquanto não conhece a coletiva do presidente a gente relembra né a agenda, teremos a reunião da bancada do Oeste a partir das 8h30, a partir das 10h30 a reunião da Comissão de Constituição e Justiça às 11h30 a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à tarde a sessão ordinária a partir das 14h. Além da sessão ordinária a gente tem outras atividades paralelas né, teremos o plantio de mudas idealizado né, conduzido pelo deputado Marquito, também teremos a apresentação artística aqui no início da sessão lançamento do livro em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa além da sessão ordinária que tem um diferencial no Alessio Itinerante né João que é a participação das entidades aqui da região, a expectativa é que várias delas usem a tribuna e faça o pronunciamento para falar sobre o seu trabalho. É, que é uma oportunidade para as entidades locais apresentarem, demonstrarem os trabalhos que realizam que desenvolvem nos seus municípios e também apresentar demandas aí, formas que os deputados possam apoiar o trabalho dessas entidades que tem atuação na área da saúde, assistência social, educação por exemplo. É isso mesmo João, o presidente já chegou até o local da entrevista coletiva e que vocês acompanham na sequência então, lembrando que nós estaremos ao vivo durante todo o Alessio Itinerante nesta terça e quarta-feira aqui, direto do Complexo de Eventos Tabajara em Chapecó, no oeste do estado. Essa aqui é a quinta coletiva de imprensa do movimento Alessio Itinerante que foi promovido pelo Parlamento em comemoração aos 190 anos do Parlamento de Santa Catarina. Em seguida, o presidente e o deputado Mauro de Nadal fará uma breve introdução, uma breve fala sobre o Alessio Itinerante e sobre os 190 anos do Parlamento. Em seguida, eu inicio com a condução das perguntas aí. Tá bom, então, deputado Mauro, fique à vontade para iniciar a sua fala. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado por essa participação tão representativa da nossa imprensa aqui no nosso oeste do estado de Santa Catarina. Muito feliz com a presença de todos vocês, nesse momento tão importante que nós estamos encerrando este ciclo em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizando a nossa quinta sessão itinerante. Já passamos por Criciúma, por Lages, por Blumenau, por Joinville e agora chegou a vez do nosso grande oeste catarinense, chegou a vez de Chapecó. Tenho percebido que ao longo desta caminhada, ao longo destas itinerantes, a Assembleia foi muito demandada, que isso é justamente o objetivo de nós estarmos mais próximos do cidadão. Demandada em projetos e iniciativas importantes que vão gerar desenvolvimento e oportunidade para as regiões aonde nós passamos. Porque naquele momento nós não ouvimos somente entidades do local aonde nós estávamos realizando o itinerante. Nós buscamos, em comum acordo com todos os deputados, trazermos entidades representativas de municípios que compõem a grande região. Ou seja, de locais mais distantes daquele local onde propriamente nós estávamos realizando as nossas sessões itinerantes. E é um momento importante, esta aproximação é importante. Conhecer as demandas, não somente pela visão e pelo conceito dos que compõem as bancadas regionais, mas sim por todos os parlamentares, é algo que dá muito mais segurança para desenvolvermos os encaminhamentos e os projetos importantes para que aquilo que é o objeto trazido por todas essas entidades e pessoas aos nossos encontros possa, num futuro bem próximo, se tornar realidade. Pelo menos uma iniciativa de uma boa discussão em cima desses temas para que, com o decorrer dos anos, dos meses, a gente consiga consolidar esses projetos, essas ações e elas revertam em benefício para a sociedade de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa inova neste ano, no momento em que nós resolvemos não comemorarmos festivamente os 190 anos lá na estrutura do Palácio Barriga Verde, lá em Florianópolis. Resolvemos ir para as regiões do Estado de Santa Catarina. E me chamou muito a atenção, nas quatro passagens nossas, a presença de estudantes no momento da realização das nossas sessões itinerantes. Quantos será desses estudantes vão ter oportunidade, ao longo de sua vida, de se deslocarem até Florianópolis para conhecerem a estrutura do Parlamento, saberem o que é uma Assembleia Legislativa, como é que os deputados trabalham no dia a dia lá na Assembleia. Então, a Assembleia se aproximando, também a eles dá essa oportunidade de enriquecer o seu currículo, no momento em que eles conhecem um pouco mais do Parlamento e participam um pouco e de forma indireta da política de Santa Catarina. Porque hoje está muito difícil de fazer com que as pessoas se sintam atraídas para o momento da discussão da boa política. Não é aquela política da disputa. Nós estamos falando da política construtiva, que é aquela que reúne pessoas, reúne entidades, atores, a exemplo dos parlamentares, para juntos com a sociedade discutir futuro, discutir projetos, discutir esperança. Então, essas crianças também têm essa oportunidade, nessas passagens, além de conhecer, também fazerem alguns apontamentos, discutirem isso depois em sala de aula com seu professor, tirarem as suas dúvidas. Então, eu vejo que é um momento ímpar, um momento muito glorioso para Santa Catarina, para o nosso Parlamento catarinense, mas, acima de tudo, pela sapiência e inteligência de todos os nossos colegas deputados e deputadas. Nesse momento, então, a gente já vai flexibilizar as perguntas de todos que aqui estão. E essas perguntas, elas não precisam serem direcionadas somente ao presidente da Assembleia Legislativa. Eu gostaria que vocês perguntassem também aos nossos colegas que estão aqui, que compõem esta bancada. A deputada Luciane Carminati é a nossa coordenadora da bancada regional. Nós temos inúmeras pautas que nós não conseguimos, em apenas um ano, resolvê-las. Elas já são pautas permanentes do Parlamento, as quais a gente pode citar o trifásico rural, a internet rural, as nossas rodovias, quer sejam elas estaduais ou federais, sempre foram pautas de trabalho da bancada do Oeste. Aliás, esta bancada que foi a precursora deste momento em que nós idealizamos, por força de uma lei de nossa iniciativa, ou seja, de todos os nossos colegas deputados, a consolidação dessas seis bancadas regionais. Juntamente com a bancada litorânea e essas regiões que nós já passamos, nós consolidamos as seis bancadas regionais e, inclusive, para o ano que vem, com um orçamento consolidado da economia do Parlamento catarinense, 25% serão destinados para as bancadas regionais elegerem e escolherem projetos importantes e direcionarem este recurso através de uma emenda impositiva ao Governo do Estado de Santa Catarina. Então, fiquem bem à vontade para questionar, para perguntar a todos os nossos colegas deputados e a deputada que aqui estão. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom dia a todos os deputados. Meu nome é Richard Ritter, portal Hora Política. Presidente, fechando o Alesc itinerante com chave de ouro, todos sabemos a importância da política em Santa Catarina. Eu queria que os senhores, os deputados, enfim, falassem um pouco como é que foi a aceitação, a gratidão da população, levar a Alesc até o povo, porque há muitos anos acontecia isso, né? E agora aconteceu. Fala a nossa. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Penso que o Parlamento catarinense, assim como as estruturas de poder, precisam atravessar ponte. E essa experiência, ela é exatamente isso. Nós temos uma Constituição Federal que trabalha a democracia representativa, portanto, as nossas, os nossos eleitos e eleitas, e a democracia participativa. Mas como que o cidadão participa se ele não enxerga os seus deputados, se ele não consegue chegar nos seus eleitos? Então, essa iniciativa, ela é fundamental, porque ela aproxima. E nós pensamos com tanto carinho esse momento, que a reunião da bancada do Oeste agora foi pensada justamente para fazer o Estado olhar para as nossas rodovias estaduais e federais no Oeste e para os temas como energia trifásica. Quero lembrar, como bem falou o nosso presidente aqui, o tema da internet rural. Nós já temos outra reunião marcada já para a semana que vem para discutir com o governo o projeto de lei que deve ser enviado à Assembleia Legislativa. Então, na verdade, a bancada do Oeste, ela é pioneira, ela traz temas, mas que não são só para o território oestino, é para o Estado como um todo. Por isso, nós, nove deputados do Oeste, estamos de parabéns, porque aqui a gente tem partidos diferentes, mas que se unem para defender uma região. Obrigada. Bom dia. Eu sou Tamara Finardi, da Rádio Líder, Jornal Líder de Maravilha. Primeiramente, cumprimento todos os senhores deputados, a senhora deputada, colegas aqui presentes. Bom, uma das pautas que será debatida na reunião que ocorre na sequência é a questão das rodovias. É uma pauta muito latente aqui para a nossa região. E, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar o gancho e perguntar ao senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, qual é a avaliação em relação ao andamento das obras do elevado no entroncamento com as BRs 158 e 282? Olha, nós temos inúmeras demandas importantes quando o tema é rodovia. E muitas dessas demandas nós estamos já há muitos e muitos anos trabalhando junto ao governo do Estado e até mesmo junto ao governo federal. Na vinda do nosso ministro dos transportes aqui para o nosso oeste e também para o litoral, nós sentamos com ele e tratamos sobre as rodovias da nossa região. E, naquele momento, eu falei para ele que nós teríamos a oportunidade de, através de uma parceria com o governo do Estado, fazermos, então, o elevado da 158 com a 282, porque o trânsito naquele local é muito perigoso. E aí falamos para ele que já tinha projeto e o valor orçado para o projeto. E aí o ministro disse, mas não acredito que vocês vão colocar dinheiro de Santa Catarina para fazer este projeto, para fazer a execução desse projeto. Aí eu disse a ele naquele momento, nós vamos fazer, porque isso já é uma demanda de muitos anos, e não sai do papel, porque é uma obra com valor bem significativo. Aí eu disse a ele também, olha, e a bancada do oeste tem uma grande demanda, que é o trecho de Chapecó até São Miguel do Oeste, e também o trecho que liga o município de Maravilha, passando por Cunha-Poranca e Bipalmites até na divisa com o Rio Grande do Sul. E naquele momento ele disse o seguinte, fale para a bancada do oeste de que se acontecer verdadeiramente esse entroncamento, nós vamos fazer as duas rodovias. Então começamos tudo simultaneamente, o governo federal chega com o recurso para a rodovia federal, e nós, com a parceria com o governo do estado, repassando o recurso para a execução desta obra através do município de Maravilha. Então o sentimento de que a obra está andando em um ritmo bem acelerado, eu vejo a movimentação que já foi feita lá de toda a estrutura necessária, principalmente de base, já está bem avançada, a previsibilidade era em torno de aproximadamente dois anos, mas esta obra no ritmo que está, eu acredito que ela aconteça em menos de ano e meio. Deputado Mauro Amaurice Salles, do Grupo Chapecó de Comunicação, Rádio Chapecó e Massa FM. Falando de infraestrutura, de rodovias, uma cobrança aqui da região S é a SC480, que liga Chapecó ao Rio Grande do Sul, local que há bastante acidentes, e acidentes fatais. Já já disse que já foi encaminhado ao governo do estado um projeto de uma área de escape. Como que vocês estão vendo, como que está analisando, como que está a cobrança para que se construa essa área de escape, que pode salvar várias vidas aqui na nossa região? Está seguro para falar? Ô Fabiano. Meu bom dia a todos, senhores e senhoras. Esse, essas, esses pontos de escape, que tem ocorrido muito acidente, para quem é da região, a rodovia que liga aqui ao Rio Grande do Sul, antes da ponte tem uma curva, que tem ocorrido muitos acidentes, e os caminhões que perdem o freio, eles não têm como se segurar, quando chega lá na cabeceira da ponte, ocorre a tragédia, ocorrem vários acidentes. E nós temos estudos em que, nesses pontos, ao serem instalados pontos de escape, ou seja, aquela caixa de brita, permite com que o motorista possa desaguar o carro naquele ponto. Por isso, nós apresentamos um projeto de lei que torna obrigatório nas rodovias estaduais catarinenses, em todos os pontos críticos que já estão mapeados em Santa Catarina, está lá. A Prefeitura de Chapecó elaborou um projeto, já esse projeto está de posse da Secretaria da Infraestrutura, e nós estamos gestionando lá para que, num prazo mais rápido possível, essa obra possa ocorrer, porque é uma rodovia estadual e que pertence para o Estado fazer essa obra. E a gente espera que essa decisão ocorra o mais rápido possível, para que essa obra venha a salvar vidas e dar importante atendimento à nossa região. Por outro lado, esse projeto de lei está em tramitação aqui na Casa, e em sendo aprovado, nós vamos ter mais uma ferramenta para que o Estado torne obrigatório a execução dessas obras tão importantes para a segurança nas rodovias estaduais catarinenses. Vou fazer um complemento. E aí, cita que o GES vai estar conosco. Bom dia, deputados, deputada do Alceia Alves, do Sistema Fronteira de Comunicação de Dionísio Serqueira. Cumprimento aos colegas de imprensa também aqui presentes nesta manhã. Há um ano, deputado Mauro, inauguramos em Dionísio Serqueira a nova aduana de cargas. Projeto esse que o senhor tem um papel importantíssimo, que é a criação de uma lei dando incentivo fiscais às empresas que passam por Dionísio Serqueira. Neste um ano, já foi feita a avaliação junto ao Estado do que veio de benefícios para a nossa região extremo-oeste e também para o Estado de Santa Catarina? Olha, me permitam fazer, responder a esta pergunta, porque é uma matéria que eu conheço muito bem. paralelo a toda aquela estrutura da aduana, ou seja, do Porto Seco, também caminharam vários projetos, dos quais eu posso citar a 163, que já vem preparada, uma rodovia em concreto armado, justamente para recepcionar todo este fluxo de caminhões que irão transitar por este trecho, ligando Santa Catarina. Os levantamentos que nós temos, que somente no ano passado, nós tivemos um incremento de 110% na movimentação toda no Porto Seco. Além disso, nós tivemos somente no mês de outubro deste ano, 2.800 caminhões passando com cargas pelo Porto Seco. Então, eu vejo que a decisão foi uma decisão acertada, foi uma votação daquele projeto naquele momento por unanimidade dos parlamentares. Então, todos sabem da importância da incrementação deste Porto Seco para gerar oportunidades, principalmente para esta região do extremo-oeste do Estado de Santa Catarina, que carecia, e agora já consegue ver lá no fim do túnel uma luz muito positiva, de ofertas de emprego e melhoria de renda. Então, o Porto Seco vai trazer esta oportunidade para as famílias trabalharem. Então, eu vejo muito positiva esta ação, por minha proposição, mas que teve o aval, principalmente da bancada do oeste, em favor do nosso oeste do Estado de Santa Catarina, em favor de Santa Catarina. Só para complementar, o deputado Jair Mioto vai fazer um pequeno complemento daquela pergunta anterior. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Alguém já tinha dado bom dia, né? Por isso que vocês ficaram assim. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com o deputado Mauro. Só reforçar que nós aprovamos com relação à rodovia, que é o grande problema do nosso Estado hoje, é a rodovia, o escoamento da produção, 70% da nossa economia é o agronegócio. Nós precisamos fazer com que chegue aos nossos cinco portos no litoral, mas nós aprovamos na Assembleia a autorização para que o governo do Estado possa contrair empréstimo e a maioria desse valor, mais de 2 bilhões, para ser investido novamente em rodovia, a exemplo do que está sendo feito o Estrada Boa. Eu estive nesse final de semana em São Miguel, Guaraciaba, estive ontem também em Mondaí, Riqueza, Caibi, Cunha Porã, e a gente vê a grande demanda das nossas rodovias. Então, além das 60 rodovias estaduais que estão sendo feitas, mais 60 já estão no projeto, fruto também da aprovação, da autorização que a LESC deu para que o governo do Estado possa contrair esse empréstimo para resolver esse nosso grande problema, rodovia. Obrigado. Nós temos também a presença do deputado Neudir Sareta, deputado Fabiano da Luz, que chegou há pouco e compõe também a bancada do Oeste. E lá adiando, nós todos aqui com um olhar muito atento, o deputado Marquito também que acompanha. Bom dia, deputados, a todos. Gabriel Schaeffer, do Jornal Diário do Iguaçu, de Chapecó. Na noite de ontem, o governador Jorginho Melo anunciou a habilitação do Hospital Regional do Oeste para cardiologia e também recursos de aproximadamente 5 milhões na compra de aparelhos. Gostaria que os senhores comentassem sobre a participação da bancada do Oeste para essas conquistas para a região. Vai falar o nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudir Sareta. A questão da saúde, talvez, junto com as rodovias, é uma das maiores preocupações da bancada do Oeste. Nós ainda dependemos de alguns credenciamentos que não são feitos aqui na região. Temos lutado por esses credenciamentos e para equipar também melhor os nossos hospitais. E uma dessas formas é justamente uma bancada, uma emenda da bancada do Oeste não impositiva para a questão da ressonância do Hospital Regional. Então, o anúncio desses investimentos tem por trás disso essa ação importante que a bancada do Oeste tem feito. Nós temos tido muitas ações e esforços no sentido, não só de ajudar o Hospital Regional aqui de Chapecó, mas os nossos demais hospitais, o Hospital São Paulo de Xancherê, de São Miguel do Oeste e todos os demais hospitais aqui em relação ao Meio S também, Concorde, Joaçaba, por entendermos que quanto mais próximo o atendimento de saúde, melhor. Vocês lembram que nós tínhamos e ainda temos muita romaria, que se chamava até ambulância terapia em relação a centros maiores, principalmente a capital do Estado. O que nós queremos é que esses atendimentos todos sejam feitos na nossa região. Nós temos uma estrutura grande. Eu acho que o anúncio desses equipamentos, a participação efetiva da bancada do Oeste tem sido decisiva para a gente poder equipar melhor, principalmente os nossos hospitais. Muito bem. Bom, bom dia. Bom dia, deputados. Sou Gilmar, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Vou fazer a pergunta para o deputado Altair de Silva também. A gente sabe que teve várias audiências públicas nas regiões para regulamentar o uso de máquinas agrícolas nas rodovias. Como é que está a situação e também qual a posição da bancada do Oeste a respeito desse projeto que pode estar tramitando lá na LESC? Bom, esse projeto de lei em relação às máquinas agrícolas, que tem sido uma dificuldade muito grande, principalmente no período de plantio ou no período de colheita, as máquinas agrícolas precisam atravessar as rodovias ou até mesmo trafegar pelas rodovias. Nesse sentido, nós realizamos várias audiências públicas. Foi coletada uma somatória de sugestões que se transformou num projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa Legislativa. Há uma possibilidade, de acordo com as tramitações entre hoje e amanhã nas comissões, até ir para a votação em plenário. E nós temos a convicção que os produtores, sinalizando bem as suas máquinas agrícolas, quando precisar transportar por um período mais distante, ter os batedores devidamente treinados, capacitados, certificados para dar segurança ao tráfego das máquinas agrícolas é muito importante. O projeto de lei contempla essa matéria, a Casa está trabalhando isso. A Comissão de Agricultura levou também para o Plano Federal, para que o Conselho Nacional de Trânsito revise a resolução atual que está em vigor. Existe um comprometimento a nível nacional de a resolução também ser revisada. E juntamente com o projeto de lei aqui, nós acreditamos que vamos ter um ponto a mais de apoio aos produtores, mas nós também precisamos entender que temos que dar segurança aos usuários da rodovia. E as máquinas agrícolas, às vezes, colocam também sob risco. E, por isso, os produtores têm que estar bem capacitados, sinalizar bem os seus equipamentos agrícolas, para que não ocorra acidente. A bancada do Oeste, a Assembleia Legislativa, através do nosso presidente e toda a equipe, nós estamos tratando disso e acredito que, em breve, vão ter esse projeto votado em plenário. Olá, Tamara, novamente, da Líder e do Jornal Líder. Bom, agora eu tenho uma pergunta, digamos, mais geral. Semana passada, em Maravilha, choveu torrencialmente por um curto período de tempo, e isso bastou para deixar a cidade intransitável em vários pontos, lavouras extremamente devastadas. E, nesse sentido, eu quero aproveitar para trazer a pauta da crise climática. A gente está vendo esses extremos ao redor do mundo todo e eu gostaria de saber como que o Legislativo tem discutido, trabalhado essa pauta para pensar a adaptação climática do nosso Estado e também o enfrentamento a esses extremos climáticos. Bom dia. Primeiro que nós temos debatidos, e acredito que a bancada do Oeste é que mais debate esses temas das mudanças climáticas. Até porque nós somos a região que mais sofre com isso, com a estiagem, com a cigarrinha e com o excesso de chuvas. Nós já discutimos o fundo de reservas do governo do Estado para a construção das cisternas, para os sistemas de contenção e os fundos de investimentos que precisam ser feitos. Nem sempre tudo chega na velocidade, no ritmo ou no valor de recursos que a gente gostaria que fossem aportados para todos esses programas. Mas nós estamos constantemente discutindo com a defesa civil do nosso Estado, que infelizmente esse ano teve pouquíssimos recursos, não investiu aquilo que era necessário na manutenção, na prevenção e, no fundo, que deveria ter um recurso sendo aportado constantemente para prever justamente essas questões de riscos que o nosso Estado enfrenta e que a nossa região sempre é muito afetada. Mas é algo que está sempre no nosso radar, que a gente está sempre debatendo. Ou seja, além de nós debatermos as demandas que vêm até nós, nós também debatemos os problemas que muitas vezes o Estado cria ou demora para resolver. Nós temos um grande assunto agora, que é o fechamento das casas familiares rurais, que é um debate que nós vamos fazer na bancada do Oeste, que amanhã vai ser debatido aqui, que começou esta semana do governo do Estado e que a gente sabe que é extremamente importante nós debatermos aquilo que afeta a nossa região. Deputados, aqui. Patrícia Vanzin, Portal Sol Catarina. Bom dia a todos. Um prazer ter a Assembleia Legislativa aqui no nosso Grande Oeste. Nós tivemos, nos últimos anos, uma fatalidade aqui na nossa região, que foi a tragédia no município de Saudades, aquele ataque em escola e, posteriormente, vivenciado lá em Blumenau, de uma maneira devastadora para toda a população. E esse assunto foi muito discutido na Assembleia Legislativa. Na época das tragédias, deputados de muitos municípios, por conta própria, investiram em segurança pública e colocaram ações de segurança dentro das escolas. Amplamente discutido na Assembleia Legislativa, nós sabemos que, inclusive, alguns deputados viajaram para outros países para buscar resultados no exterior, mas, de prático, deputados, o que é possível apresentar para a sociedade com relação à segurança das nossas escolas e das nossas crianças? Obrigada. Olha, desses estudos que nós formulamos ao longo deste período todo, que teve um envolvimento não somente de todos os deputados, mas, especificamente, numa construção feita por vários setores do Governo do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, nós conseguimos extrair 11 projetos. Claro que muitos desses projetos são um pouquinho mais complexos, porque eles demandam de orçamento por parte do Governo do Estado de Santa Catarina, mas esta comissão permanente continua em trabalhos, para encontrarmos essas alternativas, para levarmos mais segurança. Na semana que passou, nós aprovamos, ainda lá em Florianópolis, na sessão ordinária, o projeto de lei que trata dos cuidados com o nosso professor, do preparo para o nosso professor antecipar momentos desta natureza que podem acontecer em sala de aula ou no ambiente interno das nossas escolas. E, além disso, é claro, com base naquilo que foi colhido em Medellín, nós estamos propondo ao Governo do Estado a criação de um centro onde este professor possa, no mínimo duas vezes ao ano, encontrar neste centro um acompanhamento psicopedagogo, um acompanhamento até mesmo por parte de advogados, um acompanhamento médico em algumas situações, psicológico em outras situações, para que ele possa ter um pouco mais de segurança no desenvolvimento da sua atividade e do seu dia a dia nas escolas do Estado de Santa Catarina. E é claro que, junto a isso, nós temos vários projetos que tratam alguns da segurança externa das escolas, outros que tratam do vídeo monitoramento, mas são matérias que ainda estão tramitando, porque nós temos que ter esta afinação com o Governo do Estado de Santa Catarina e muitas dessas ações, elas ultrapassam a vontade do parlamentar e desta própria comissão. Então, o bom diálogo dentro deste processo construtivo é aquilo que nós estamos fazendo. E eu creio que, até o final do ano, nós já vamos entregar mais projetos que é fruto destes estudos desta comissão do CONSEG. Colegas jornalistas, vamos para a última pergunta, devido à agenda que segue. Então, esta aqui é para encerrar. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, deputados. Minha pergunta é sobre segurança pública. E Chapecó registrou cinco homicídios a mais do que todo o ano passado, já. Estamos no mês de novembro. Ontem tivemos duas ocorrências de tentativas de homicídio. Hoje, durante a madrugada, tivemos furto em escola e, então, temos uma onda de violência bastante grande comparado com o ano passado aqui em Chapecó. Bruno Reiner, da Rádio Oeste Capital e também do portal Clique RDC. Gostaria de saber, em relação a policiais militares, se o Governo do Estado também, especialmente os deputados, enfim, olham também não só para a substituição de policiais que saíram, mas também para aumentar o efetivo. Existe uma ideia também de aumentar o efetivo de policiais e militares aqui em Chapecó e não só substituir os que saem? Quer falar sobre isso? Não. Não? Quer falar sobre isso? Você não fala. Nós temos os editais, né? O concurso, né? Sim. Quando se fala em segurança pública, aquilo que primeiro passa na cabeça de todos nós é aumento do efetivo. Vou citar uma pequena passagem em uma dessas missões internacionais que o Parlamento catarinense esteve presente. Nós estivemos, é claro, um país de primeiro mundo. Estivemos na Finlândia. E me chamou muita atenção porque é um município com 109 mil habitantes. E, em virtude do fuso horário, a gente não conseguia dormir na chegada. E já era perto de uma da manhã. Eu perguntei ao nosso guia, que era um professor da Universidade de Borós, como é que não tinham policiais circulando nas vias? E aí ele me disse, mas para que policial? Mas para manter a ordem? Não acontece nada aqui que possa dar dano ao patrimônio ou até mesmo às pessoas? Dizem, não. E quando isso acontece, no dia seguinte a pessoa vai lá e se entrega lá na delegacia. Mas quantos policiais vocês têm? 11 para 109 mil habitantes. Então, onde é que está o nosso grande problema? O nosso grande problema ainda está na formação, na educação. Para que nós possamos chegar, quem sabe, um dia, num momento, em um status parecido a esse que nós vivenciamos lá. Então, hoje, efetivamente, o que nos dá segurança é mais policiais militares nas nossas escolas. O governo catarinense caminha com esse objetivo de substituir, ou seja, os aposentados já ter alguém preparado para assumir esta atividade. Mas essa é uma demanda não somente de Chapecó. Se você conversar com todos os nossos prefeitos do Estado de Santa Catarina, todos querem mais policiais nos seus municípios. Então, é algo que tem que ser enfrentado com muita expertise, com inteligência, para saber efetivamente aonde o Estado pode chegar e é necessário mais policiais. Mas vejo que o Estado de Santa Catarina caminha bem dentro do seu corpo construtivo e eles devem apresentar algumas novidades com esses novos concursos que estão acontecendo para a região nossa, Chapecó e também todos os municípios aqui do Oeste Catarinense. Obrigado, gente. Obrigado novamente a todos vocês. Nós vamos para a pauta 2 agora, que é a nossa reunião da bancada do Oeste, que já era para iniciar às 8h30, mas na forma carinhosa e amigável que todos estiveram aqui presentes, seria até desrespeitoso de nossa parte sairmos antes de concluir todas as perguntas. Muito obrigado a todos vocês. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista coletiva concedida aos profissionais de imprensa aqui de Chapecó e região pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Também participaram da coletiva a deputada Luciane Carminati, ela que é coordenadora, né, João? da bancada do Oeste, além dos demais integrantes da bancada, deputado Neudi Sareta, Jair Mioto, Altair Silva, Fabiano da Luz e o deputado Marquito, que não é da região, mas também participou desse primeiro momento. João, enquanto os deputados se deslocam para a primeira atividade do dia, que é a reunião da bancada do Oeste, quais os pontos que você destacaria dessa entrevista coletiva concedida há pouco? Bom, essa entrevista coletiva que reuniu representantes da imprensa, das rádios, jornais e TVs aqui do Oeste Catarinense, um principal ponto que suscita os principais questionamentos dos repórteres aqui para os deputados da LESC são questões relacionadas à infraestrutura. Existe uma demanda muito forte das comunidades da região em relação a melhorias e expansão da capacidade de tráfego das rodovias, tanto as estaduais como também as rodovias federais. E esse é um tema que vai estar presente também na reunião da bancada do Oeste, que começa daqui a pouco aqui no plenário, que a Assembleia Legislativa montou aqui no Complexo de Eventos Tabajara, em Chapecó. A coletiva também abordou outros temas, como segurança nas escolas, como também o tráfego de máquinas agrícolas nas rodovias, também algumas demandas relacionadas à saúde aqui na região e também outras medidas de apoio ao agronegócio. Ou seja, essa foi uma oportunidade para que a imprensa local pudesse abordar os assuntos de interesse da região oeste aqui do estado de Santa Catarina. Nós temos imagens, inclusive, ali do local da coletiva, ainda há bastante movimentação dos profissionais de imprensa que vieram não só para a coletiva, né, João, mas para fazer a cobertura durante todo esse dia de atividades. E aqui atrás da gente, então, logo mais, daqui a pouquinho, vai iniciar, então, a primeira reunião, reunião da bancada do Oeste, os deputados já estão, começam, né, a se deslocar para essa primeira atividade e hoje não é só a bancada do Oeste, nós temos várias comissões que vão ser, duas comissões, né, João, especificamente? Isso, está prevista na programação aqui, essa reunião da bancada do Oeste vai até às 10h30 da manhã. Está um pouquinho de atraso, né? Exatamente, a partir das 10h30 da manhã está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, depois, a partir das 11h30 da manhã, reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, depois a programação tem uma pausa e no início da tarde são retomadas as atividades, né, Gisele? Exatamente, na parte da tarde o que a gente destaca é que está previsto para o início, né, para uma hora da tarde, mas essa é uma previsão, tendo em vista que algumas das atividades a gente já teve um atraso, né, para o início da reunião da bancada do Oeste, por conta da coletiva que acabou se estendendo um pouquinho mais. Então, a previsão é de que a uma da tarde haja o plantio de árvores, os deputados da Assembleia Legislativa fazem o plantio de mudas, numa iniciativa do deputado Marquito, né, como forma de compensar a emissão de combustível, né, de gases tóxicos. É, a emissão de carbono relacionada a toda a movimentação aqui da estrutura e dos servidores da Assembleia Legislativa lá de Florianópolis aqui para Chapecó. Para a realização do Alesk itinerante, né, e além disso, a uma e meia, então, está prevista a apresentação musical da Fundação de Cultura Chapecó, eles vieram a convite da coordenadora da bancada do Oeste, a deputada Luciane Carbinati, e às duas horas, então, antes do início da sessão ordinária haverá o lançamento do livro em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa. E aí sim, depois do lançamento, a gente terá a sessão ordinária com essa primeira parte destinada à participação das entidades locais. É, a sessão ordinária abre às 14 horas com abertura de espaço para pronunciamentos das entidades aqui da região Oeste, que é uma oportunidade para essas instituições apresentarem para os parlamentares o trabalho que desenvolvem. São instituições relacionadas à saúde, educação, assistência social e outras áreas, e também a oportunidade para elas apresentarem demandas para os deputados. E a partir das 4 horas da tarde, né, João, como já ocorre em Florianópolis, a gente tem a ordem do dia com a votação de diversos projetos, projetos também ligados aqui à região Oeste, né? Perfeito. São projetos relacionados, por exemplo, ao apoio ao agronegócio, ao apoio aos produtores rurais para a inclusão de mais produtores rurais, para a inclusão econômica, formalização da produção de pequenos produtores rurais aqui da região Oeste catarinense. Essas são algumas das demandas que são contempladas nos projetos que estão previstos para a votação hoje e na quarta-feira aqui no Alesque Itinerante de Chapecó. Exatamente. Lembrando que para você que não é da região, todas essas atividades, elas são transmitidas pela TVA, também pelo nosso canal no YouTube, né? É só acessar o arroba Assembleia SC. E nós encerramos por aqui a nossa participação, né, João Mais, reforçando aí o convite para toda a comunidade aqui da região para vir até o Complexo Tabajara, né, para acompanhar as atividades que se estendem aí durante todo o dia. Exatamente. Até o final da tarde e amanhã, quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, reuniões de cinco comissões na parte da manhã e de novo a partir das duas horas da tarde e ao longo de toda a tarde e amanhã também, concluindo as atividades do Alesque Itinerante em Chapecó. É isso aí. Continue acompanhando a nossa programação, lembrando que em instantes haverá a reunião da bancada do Oeste com transmissão aqui pela TVA. Até mais!